Oi Mônica, eu tô aqui com o Binho do Pique Novo, né? Mestre também aí da Beja-Flor. Fala pra gente como é que é passar aí a Mestre de Bateria, né? Passar essa bandeira aí pro seu sobrinho. É uma alegria muito grande ver meu sobrinho comandando a bateria num bairro próximo onde eu fui nascido e criado, que é a Nilópolis, de Albuquerque. Ele é criado a Beja-Flor igual a mim e só tenho a agradecer a Deus por esse presente. E não sou eu que tô na frente da bateria junto com ele. O Mestre Rodney também está. Tá por aí, ajudando a afinação, mas vambora, vamos nessa. Vai dar certo, obrigado pelo carinho e Deus vai abençoar o desfile da Arame de Ricardo. A Beja-Flor é madrinha da escola, né? Fala pra gente como é que é, assim, passar um pouco dessa experiência de vocês que vem lá da Superliga também e dá só por cair, né, na verdade. E aí pra essa galera aqui da estrada, da Intendente Magalhães. É porque é o seguinte, são bairros vizinhos, próximo. Então a galera toda ajudando. E resumo, como diz Deus, um ajudando o outro. E vamos que vamos. E vamos que vamos, Mônica, Fernanda, com vocês aí no estúdio.